Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Legenda Adriana Zanotto É com a perseverança que chegarás a recolher o fruto do teu trabalho, o prazer que experimentarás vendo a doutrina se propagar e ser compreendida. Te será uma recompensa da qual conhecerás todo valor, talvez mais no futuro do que no presente. Prezado telespectador, é com muita alegria e satisfação que voltamos ao seu lar com o programa Visão Espírita. O Visão Espírita traz hoje um assunto interessante para suas reflexões, ponderações, sobre o conhecimento, a informação que tenha sobre ele. Para falar sobre este assunto, que é o inferno na visão espírita, nós recebemos José Argemiro, diretor da Sociedade Espírita Obreiros do Bem e expositor espírita. Bem-vindo, José Argemiro. Muito obrigado. Prazer é nosso. Recebemos também Márcia Patiúlio, expositor espírita, trabalhadora da Unificação Kardecista, articulista do jornal Verdade e Luz e do programa de rádio Verdade e Luz. Seja bem-vinda, Márcia. É um prazer estar aqui com vocês. Companheiros e companheiras, O programa Visão Espírita leva ao lar dos espectadores as ponderações e as considerações espíritas sobre o tema. E hoje nós vamos conversar sobre a visão espírita, acerca do que se intitulou Chamar o Inferno. José Argemiro, o que é o inferno? Inicialmente, nosso bom dia a todos. O inferno é um capítulo do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, publicado por Allan Kardec. Livro que nos mostra e nos fala do que acontece conosco depois da morte. Depois de falar do porquê que a gente tem medo da morte, depois de abordar outros assuntos interessantes, entra nesses detalhes. O que seria o céu, o que seria o inferno, segundo a teologia, segundo as religiões. E depois se coloca ali a opinião espírita. No entender da doutrina espírita, o inferno é um estado de alma. O inferno está em nós, como também o céu. Jesus disse que o reino dos céus está em nós. E nós podemos dizer que o inferno também. Nós até nos lembramos de uma música popular muito conhecida, do Balão Mágico, que o refrão dizia assim, há um mundo bem melhor todo feito para você. É um mundo pequenino que a ternura fez. Então nós sabemos que o mundo de fora é difícil, é complicado. Mas há um mundo melhor, um mundo pequenino de cada um, feito pela ternura. E a pessoa vivendo nesse mundo melhor, ela vê o mundo de fora também melhor. A mesma coisa o inferno. O inferno é um estado de alma. Nós sabemos que após a morte do corpo físico, o espírito vai para o plano espiritual, continuando a sua jornada evolutiva. E a sua condição de vida vai refletir o patamar evolutivo que ele já alcançou. Então há muitos, talvez a maioria, ficamos ainda mesmo complicados com as dificuldades que nós mesmos criamos, nas sombras, na ignorância. Porque ainda somos dominados pelo egoísmo, pelo orgulho. E vamos vivendo as consequências desse nosso modo de ser. Até que arrependamos, até que reparamos as nossas faltas e prossigamos no nosso processo evolutivo. Mas aquele que vive aqui na Terra já procurando fazer o bem, procurando entender os ensinos de Jesus e aplicá-los em suas vidas, ele já vai edificando também, vai construindo uma situação melhor para ele depois da morte do corpo físico. Então, o inferno como uma região determinada circunscrita, nós na doutrina espírita, respeitando a opinião dos que pensam de maneira contrária, nós entendemos que não existe. mesmo porque Deus é Pai de amor e bondade, e Ele nos cria para a perfeição relativa e para a felicidade. Então, Ele nos faz responsáveis, responderemos sim pelos nossos atos, inclusive pelos erros, mas jamais eternamente. porque não seria justo por um erro de momento, por um equívoco, por um ato de impensado, da ignorância, ou às vezes levado pelas forças das circunstâncias, a pessoa depois penar para sempre. Mas, Abis, Jair Jair Miro, então, dentro do que você está nos colocando, a visão ampla e espírita, mas o inferno, de alguma forma, ele acompanha culturalmente a história da humanidade, desde quando a humanidade tomou consciência de si e veio entendendo essa relação com o divino. Nos outros programas de visão espírita, nós comentávamos isso sobre o céu. Então, analisando agora, isso foi criado pela religião, pelos religiosos, e isto, provavelmente, Márcia, teve uma finalidade. Por qual finalidade, qual a razão que nos levou, eu falo que nos levou, porque a gente fala do passado como se nós não fôssemos partícipes do passado. É importante todos lembrarem que nós, como espíritas, somos reencarnacionistas, e se estamos aqui hoje, já estivemos em algum lugar, em algum outro tempo. Então, de repente, nós ficamos até à vontade para falar, porque estamos falando de nós mesmos, né? Sim. Qual a finalidade, qual a utilidade do inferno? Primeiramente, muito bom dia aos nossos telespectadores. Assim, aproveitando as informações que o senhor Jair Miro já colocou-nos, e também o que o André disse, muito importante. No passado, éramos nós mesmos, né, André? Aqui, com outra vestimenta, outra religião, outra cultura, mas éramos nós mesmos. E desde sempre, desde que começamos a caminhar no mundo, e começamos a ter um pouco de entendimento sobre a natureza, sobre a vida, sobre um ser superior que nos criou, começamos a pensar o que acontece conosco depois que vem a morte física. Sempre pensamos, o que acontece depois? Para onde vamos? O que acontece? E muitos de nós, intuitivamente, começamos a pensar que uma decorrência da morte seria justamente vivenciarmos as consequências do que fizemos enquanto estávamos por aqui. E começamos a imaginar, se existe um ser supremo, que criou leis, que regem a nossa vida aqui. Muito bem, ainda sem compreensão da continuidade da vida, como somos, preservando aquilo que temos, a cultura que adquirimos, mas pensando simplesmente na justiça desse Deus, desse Criador. imediatamente imaginamos que haveria um local onde poderíamos aurir as recompensas pelos bons atos, pelas atitudes enquadradas, as leis, mas também imaginamos um local onde pudéssemos espiar as nossas faltas, onde pudéssemos resgatar os nossos erros. E daí a ideia de que nós teríamos um local de punição, porque, para compreendermos um pouco melhor isso, também precisamos entender que durante muito tempo preservamos a ideia de um Deus antropomórfico. O que é um Deus antropomórfico? Significa que, incapazes de compreendermos Deus como Espírito, criando-nos a sua imagem e semelhança, para aproximarmos de Deus e tê-lo mais próximo de nós, imaginamos Deus com as nossas semelhanças. Imaginamos Deus com as nossas virtudes, com os nossos defeitos, um Deus que ora era vingativo, irascível, que nos julgava com muita severidade, porque ele era o Pai. E sendo um Pai, ele tinha que ser severo e cobrar-nos de todas as nossas atitudes. Em sendo assim, imaginando esse Deus antropomórfico, a nossa imagem, nós então imaginamos que haveria um local pós-morte, onde todos eram direcionados, se tínhamos que ser punidos pelas atitudes distanciadas das leis criadas por Deus. Então imaginamos o inferno, o inferno de horrores, pior ainda do que as nossas prisões terrenas, onde os martírios duravam perpetuamente, porque Deus tinha que impor a sua justiça de uma maneira severa. Então a severidade de Deus necessariamente tinha que ser maior ainda do que a nossa. Então, observando o mundo à nossa volta, tanta, digamos assim, penas tão dolorosas, tão atrozes, imaginamos que então, nesse inferno, nós resgataríamos os nossos erros, as nossas imperfeições, com penas ainda mais atrozes. Então, seríamos queimados eternamente, seríamos subjugados a dores morais, físicas profundas, intermináveis, que era uma maneira de Deus, então, mostrar a sua ascendência, o seu poder sobre nós. Zé Gemiro, ela colocou para nós, a Márcia, um ponto para a gente refletir juntos. Deus, né? Um Deus senhor, né? Se olharmos a primeira revelação, pela ótica das religiões ocidentais, nós temos Deus, trazido por Moisés, a ideia de um Deus único, né? Um Deus firme, severo e rude, ajustado ao povo do seu tempo, da sua época, né? Mas o tempo veio, as coisas foram evoluindo, e nós, criaturas que somos filhos de Deus, ainda respeitamos Deus pelo medo, né? Será que o inferno colocado para nós foi um jeito da gente aprender a ter medo de Deus? E aí eu avanço um pouquinho na pergunta, nós ainda não temos medo de Deus, Zé Argeniro? É claro que temos, né? Ainda se usa muito essa expressão, temente a Deus. Ainda estamos antes de Jesus, né? E é bom lembrar também que o inferno foi usado até como um instrumento de poder para os dirigentes religiosos. Mas se nós refletirmos sobre os ensinos de Jesus, nós vamos verificar que não há mais lugar para esta situação, né? Como o nosso tempo é pouco, permita-me lembrar Jesus em três passagens, ele deixa muito claro isto. Da dráquima perdida, da ovelha desgarrada e do filho pródigo. Vamos lembrar lá a palavra do filho pródigo. É aquele filho que não entende bem o pai, que quer ser feliz do seu jeito, pede a sua parte da herança, sai para o mundo, gasta mal, se dá mal e está vivendo mal. A certa altura ele percebe que lá na casa do pai, os próprios empregados viviam melhor do que ele está vivendo ali. E ele pensa, né? Bom, eu não mereço mais ser filho daquele senhor, mas eu vou voltar e pleitear lá um lugar de servo, porque os servos lá vivem muito melhor do que eu estou vivendo aqui, não tinha nem comida, né? E ele impreende a volta e é recebido com festas, restaurado na sua condição de filho e tudo mais. Jesus, a parábola é linda, nós resumimos imperfeitamente aqui, mas todos devem conhecer. Será que isto é um ensino muito claro? Porque aquele pai é Deus. Os dois filhos representam uma humanidade, né? Nós somos aquele filho pródigo, que nos equivocamos, vamos pelos maus caminhos, mas depois percebemos os erros, refletimos e desejamos voltar e o pai nos acolhe de braços abertos, com festas. E somos também aquele filho mais velho, que acha que ele é fiel ao pai, porque ele permaneceu ali, mas ele permaneceu mais por outros, ele não está bem na casa do pai. Quando o filho mais novo volta, ele sente ciúme. Esse seu filho saiu pelo mundo, gastou mal o seu dinheiro, agora o senhor recebe com festas e ele não entra na casa do pai. Será que não representa os religiosos que acham que a salvação é só para eles? Só para aqueles que pensam como eles, que rezam pela mesma cartilha deles? Vamos refletir nos ensinos de Jesus. O sermão da montanha, as bem-aventuranças, aquelas promessas que Jesus faz, não se cumprem num curto período aqui na Terra, né? Então, pessoas leem o sermão da montanha e muitas vezes não entendem, mas, assim como a palavra do filho pródigo, ali não é uma existência, é o processo evolutivo do Espírito ao longo do tempo. E Deus é aquele pai amoroso, que sempre nos acolhe de braços abertos. Agora, é preciso que nós queiramos, é preciso que a gente, é de dentro para fora, tem que ser espontâneo. Quem quiser vira após mim, diz Jesus, né? Então, eu acho que nos falta muito ainda hoje a refletirmos sobre os ensinos de Jesus, mas, sobretudo, procurar aplicar, procurar praticar, porque é praticando, é fazendo o que se aprende. A pedagogia já ensina isso. Você aprende a fazer fazendo. Você aprende a nadar nadando. Você vai aprender efetivamente os ensinos de Jesus aplicando os ensinos na sua vida prática, e não decorando livros, e não fazendo sermãos, ou mesmo escrevendo livros, não sendo um teórico. Mas é preciso ser um apóstolo, que vivencie, que tente, não vai conseguir aplicar integralmente, mas tente, pelo menos tente, faça o que possa, porque à medida que vai fazendo alguma coisa, o campo vai se abrindo, o entendimento vai se ampliando, e a pessoa vai entendendo. Vamos amar a Deus conforme Jesus nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todos os nossos recursos, porque Deus é o Pai de amor e bondade, que está sempre conosco, e não estabeleceria um inferno de penas eternas, como vai ser estudado em programas futuros. Jorge Miro deixa claro para nós, que não devemos ter medo de Deus. Mas a vida vai pouco a pouco, para todos nós, inclusive muitos dos nossos espectadores, somos submetidos em determinados tempos, em determinadas épocas, em determinadas circunstâncias, que isso nos choca profundamente, seja as perdas. Por que eu perdi? Aquela perda, e quando eu não falo aqui da perda material, eu falo da perda de um ente querido, de uma mãe que tem um filho com um problema, de alguém que está procurando um emprego e não consegue se encontrar, eu falo daquilo que é o dia a dia, que às vezes torna a vida da pessoa, o seu cotidiano, um inferno. Porque ele se vê subjugado, se vê preso a situações das quais ele não consegue entender, refletir, pensar, e está sofrendo muito. e o sofrimento é algo muito forte. E quando ele bate, como aquele toque, toca no nosso ombro, ou toca em nós, ele é muito doído, ele mexe profundamente. E o Ergemiro coloca para nós, o Ergemiro coloca para nós, Deus, essa bondade, essa maravilha, como é que a gente faz, Márcia? Já sabemos que não existe o inferno num lugar pré-determinado, porque a ciência está aí e já provou para todos nós que não existe. Como é que a gente faz para enfrentar isto? Como é que a gente lida com esse desafio, Márcia? Primeiro, Jesus dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Evangelho de Jesus é um roteiro seguro para cada um de nós. O Sr. Ergemiro adiantou-nos muito a respeito disso, com parábolas belíssimas, mas lembremos, o Evangelho de Jesus é, antes de mais nada, um livro para ser vivenciado, é um roteiro. Não é um livro só para ser estudado. Não adianta nós conhecermos todos os versículos do Evangelho e não praticarmos um sequer no nosso dia a dia. Então, as aflições da vida, entendemos com o Espiritismo, elas decorrem justamente do mau uso do nosso livre-arbítrio. Nós somos criados, quando Deus nos cria simples e ignorantes, na nossa romagem de aprendizado, há um momento em que adquirimos a razão, adquirimos o livre-arbítrio e tornamos-nos homens, espíritos. e começamos a encarnar como espíritos numa nova jornada que se estende por milhares e milhares de anos até a perfeição, até a angelitude. Essa é a fase que nos encontramos atualmente. O modelo divino para nós é de evolução. Sempre. Evolução significa dinamismo, nada está estático, nada está pronto na natureza. Tudo está em constante transformação, e nós também. E as dores da vida fazem parte dos processos de transformação. Então, quando você diz, aquele toque doído que nós sentimos muitas vezes no ombro, faz parte da nossa vida, porque são os alertas, são as formas de nós percebermos que nós estamos distanciados das leis de Deus. Leis que são eternas, inexoráveis, inexoráveis, existem desde sempre, desde que Deus começou a criar. Como Deus cria desde sempre, suas leis existem desde sempre. Então, precisamos conhecer essas leis, tentarmos vivenciar a nossa vida, o nosso dia a dia, enquadrando-nos às leis de Deus. Porque, então, as nossas dores tornam-se menores. O inferno que nós carregamos dentro de nós, muitas vezes, para onde vamos, ele vai minimizando, ele vai deixando de existir. E nós vamos construindo um céu interior para carregá-lo conosco também onde quer que nós formos. Então, é uma questão de discernimento, de desenvolvimento do senso moral, que se faz com o estudo, com a vivência do Evangelho de Jesus. Não há outro caminho para nós. Se houvesse outro, o mestre teria dito. Mas ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chega ao Pai se não por mim. Então, não há outro caminho. Se queremos nos livrar do céu, desculpem, do inferno que vivenciamos já enquanto estamos aqui, mas muitos de nós carregamos esse inferno conosco depois de desencarnados para a realidade espiritual, criando uma realidade com o poder do nosso pensamento, que é criador também, plasmamos uma realidade infernal em torno de nós, depois de desencarnados, decorrentes daquilo que carregamos dentro de nós. Então, onde quer que estejamos, vamos estar com esse inferno. Como nos livrarmos dele? Conhecendo o Evangelho, vivenciando o Evangelho, construindo o céu dentro de nós, para que onde estivermos, o céu nos acompanhe. Zé Argemiro, mensagem de conforto, um alerta dos ensinos de Jesus para todos nós, tememos a Deus e agimos muito por temer a Deus. Às vezes, deixamos de fazer algo equivocado, errado, por medo do que pode nos acontecer depois. Isso está arraigado aos conceitos humanos ao longo do tempo. Muitos não fazem por medo. Um exemplo claro disso é o cidadão que vem com o carro numa rua e ali tem um radar. O que ele faz? Ele não vem na rua na velocidade permitida, ele desacelera ali porque ali tem um radar. Isso está na natureza de todos nós, no estágio em que estamos de espíritos. Nós vamos um dia mudar, mas hoje ainda somos assim. Eu tenho certeza que você não é assim em casa. você vai e anda direitinho. Nós sabemos que todos nós temos os nossos desvios. E dentro desses desvios nós passamos a temer Deus e uma forma pela qual nós temíamos Deus é o medo de ir para o inferno. Conversando com a Márcia agora, nós já vimos que determinadas situações parecem um inferno no presente, vivenciando aqui. Mas tudo passa, né? Tudo vai passar, né? Isto também passará. Isto também passa. Como é que nós podemos levar a visão espírita consoladora, como ela bem colocou, como que o espiritismo passa essa orientação, que caminho ele oferece? Porque isso também passa. É, o caminho é o estudo, a reflexão, nós entendermos que somos seres imortais porque quando focamos as coisas do ponto de vista espiritual tudo fica mais fácil. Quando focamos do ponto de vista material fica tudo sombrio porque tudo que está relacionado com a matéria é passageiro, né? No caso do cara que obedece o radar, né? Eu já vi contar uma historinha boa. A gente virou num lugar que não podia virar e tinha um guarda escondido e multou. Você não viu ali o sinal que não podia virar à esquerda? Ele falou, o sinal eu vi, o senhor guarda, eu não vi, foi o senhor. Isso mostra que nós ainda agimos, nós ainda não estamos na fase da autonomia, né? Autonomia. A pessoa fazer direito porque sabe que o correto é aquilo. Ela é responsável pelos seus atos. Nós temos que conquistar isso, é uma questão de evolução, né? Você falou das perdas, a dona Márcia explicou muito bem a questão do sofrimento. Voltemos lá um pouquinho na parábola do filho pródigo. O que é que fez o filho voltar para a casa do pai? O sofrimento lá. Você me deu uma deixa. Sim. O programa Visão Espírita, nesta edição que conversa sobre o inferno, vai fazer uma pequena pausa porque nós teremos dois programas Visão Espírita tratando sobre o assunto o inferno e a visão espírita deste assunto. Caso você queira participar do Visão Espírita, nós colocamos à sua disposição o site www.visãoespírita.com.br ou o site da Uzi www.userp.org.br O programa Visão Espírita voltará ao seu lar na próxima semana continuando a conversa, o papo agradabilíssimo com a Márcia com José Gemiro sobre a visão espírita do inferno esclarecendo a todos trazendo ponderações e reflexões. Fiquem em paz. Muito obrigado pela sua audiência. Márcia Márcia Programa Visão Espírita Apoio Livraria Espírita Guilom Ribeiro Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita Márcia 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 Márcia